Fala galera, bom dia galera, boa tarde, aqui é a Anis do canal Anis Pesca, vou mostrar um pouco aí do rio do Ribeirão, dar o altar pra vocês aí, espero que vocês gostem, vou tentar pegar uns peixinhão e ver se sai, se eu sair você curta a paisagem aí, beleza? Se inscreva, dá um like, compartilha, é nóis, vou virar a cama aí pra vocês. Olha aqui Miguel, dá joia Miguel, pessoal Miguel, tá aí pessoal, minha mulher e meu filho Anis Miguel e minha mulher mais russa, cara de russa. Vai Anis, passa, se você precisa passar a mão e cair aí, deu ver? E aí pessoal, ó, vamos ver Anis, aqui Anis, aqui Anis, vamos, vem, vem aqui Anis. Tá, que não tá vendo que tem pedra, não? Tá, que tá pulando aí, gente? E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí galera Que paisagem da hora aí Aqui galera O famoso escorrego Vou mostrar pra vocês aí O famoso escorrego Olha aí pessoal Eu vou começar pescando de baixo pra cima Nos poços bons que tem aí embaixo E vou ver se sai alguma coisa Eu vou mostrar pra vocês Aí pessoal Tudo verdinho Graças a Deus A maravilha Aí galera Depois eu vou jogar um anzol aí Pra ver se sai algum Lambari Algum piau Algum bagre Vamos ver se tem aí galera Aí galera Graças a Deus Eu acho eu O rio tá cheio Boa tarde Aí galera Eu vou começar a pescar aqui Não vou descer mais pra baixo Não que A tendência é só ficar marrom aí Aqui ó Só o ouro É uma pequena esforça aqui Pra ver se sai alguma coisa Acompanha aí Tchau 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 Tá bom Isso é bom É Aí pessoal que eu peguei, pessoal. Maravilhoso. 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 Mais um aí, pessoal. Da hora aí, uma barilha. Filho, véi. Ó. Ó o tamanho do monstro aí, ó. Nada, nada. Meio, tio. Olha a cabeça ainda, hein. Olha a cabeça ainda, hein. Olha a cabeça ainda, hein. Mais um aí, pessoal. Olha o prateado aí, ó. 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 O prateado aí, ó. Olha o prateado aí, ó. Olha o prateado aí, ó. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.